Música Hoje a gente vem aqui um tanto quanto decepcionados Não vou apetar a libra caralho Em qual pneu? Não sei Nunca furou o pneu, cara Olha essa merda aqui O baique estava parado ainda Só deu o... O louco, mano Saindo novamente aqui do Emekão O famoso aqui do canal O que nós pegamos hoje, Grisada? Pãozinho Mortadela O suquinho hoje não tem O que é hoje? O por esse mesmo O por esse mesmo O melhor vai vir com a chefe Hoje não vai ter furto das tampinhas Olha aqui as tampinhas Essa aqui Nossa, olha as tampinhas ali, mano E as vaiconas aí, olha Pneu furado Essa aqui sem freio Essa aqui que está no grau E essa aqui é a minha Olha a minha tira Clorofila aqui, mano Clorofila, mano Para de me gravar, Grisada Baú, Grisada Melhor deixe Vai mandar um recado pro Tudinho Vai tomar no cu dele, cara Ele furou meu pneu Esse vagabundo não esperou o cara, mano E eu sou o único que espera todo mundo no rolê É verdade, eu também Agora eu vou comer meu manchinho aqui, ó E aí, Grisada, mano, beleza? Estamos voltando aqui Fui buscar a biker na bicicletaria agora E eu vou mostrar aqui a novidade agora Novidade mais ou menos Melhor pra mim, né? Pra vocês não vai mudar nada Aparentemente vocês não vão notar nada, né? Mas olha que delícia Correio esticadinho agora, rapaz Ó Zero folga Tá com a Grisada 16 agora Ficou mais leve Porém, né? Sem folga Prefiro que fique mais leve e sem folga Do que mais pesado E eu caindo toda hora Por causa da corrente Vamo encher ali o pneuzinho agora Logo mesmo eu vou tá botando uma coroa maior, né? Trinta e luxo Tô praticamente sem freio Tô com freio mecânico aí Mas tá valendo Tô gravando com a mão direita aqui Tô fodido agora Friar com o pé Vamo encher ali o pneu Vamo no posto lá Lado da frente Não aguento eu vou Tipo vocês viram Friando mecânico Isso deu uma merda No município Quem conhece sabe Quem já usou sabe Não freia, mano Então Cortando Carlinhos Da frente Cheio Para o traseiro R$35, porra No traseiro Show da bola Tô Tô colando ali no No Imec Tô louco, hein mano Duas vezes o Imec No mesmo vídeo Isso é louco Freio mecânico Mano Tô fazendo um barulhão Na corrente Tô esticado pra cacete Tem que ele dar uma Lubrificadinha, mano E tá Travadassima de velho Tá muito chegado Essa corrente Tá louco Chega ali e já volto Nós é o toque Na favela tamo de motinha Não fique em choque Não é o muqui Tá puxando o bonde Emocionado Não se empolgue Avisa lá em todas as quebradas Que hoje é giro dos as cortes Só o dom do toque Não fique em choque Na quebrada Foi todo final Que que a gente vai escolher aqui, meu? Que que a gente vai escolher aqui, meu? Tem que me molhar aí Ah, meu Ah, meu Pum E aí, gurizada Queria mandar um salve também pro LeoJS Aí Comprou o freio de mim Cara super tranquilo Super gente fino aí Além de eu recomendar ele como comprador É um... Como pessoa também Admiro pra caralho É um puta youtuber também E... É nóis Se inscrevam lá no canal dele E é isso aí, mano E aí, gurizada Esse foi o vídeo de hoje E... Queria mandar um salve pro... Álvaro Maio E pro... Guilherme Kunz Também não tem dúvida Então esses foram os que me mandaram aí mensagem Pra mandar um salve Então é isso aí Se inscreve no canal E dá um like E é nóis É nóis Tchau